Pessoal, a receita de hoje é essa deliciosa dobradinha com batata, cenoura e calabresa. E para acompanhar, eu fiz um arroz bem branquinho, bem soltinho, super delicioso. Será que vale a pena assistir essa receita? Eu acho que vale, hein? Então vamos lá para o preparo. Bem, pessoal, eu tenho aqui aproximadamente 1,1 kg de bucho ou dobradinha, tá? A primeira coisa que temos que fazer é limpar, tirar excesso de gorduras, impurezas, né? Aí eu vou cortar aqui e vou mostrar mais ou menos para vocês como é que é. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Essa bacia eu tenho 1,5 litro de água e vou colocar 2 colheres de sopa de vinagre. Pode ser o vinagre que vocês quiserem, tá? Já vai começar a ajudar a soltar essa gordura da dobradinha, tá bom? Agora eu vou ajeitar aqui e vou puxar, tá vendo? Aqui é a dobradinha ou bucho, né? Aí tá coladinha e você vai retirar isso aí. Essa por acaso tá com bastante gordura. Eu já fiz uma dobradinha no canal que eu comprei, queria até mostrar isso para vocês, mas ela tava mega limpa e essa tá bem complicada, tá? Eu tive um prejuízo aí de quase 200 gramas perdidos aí. Agora você tem que tirar essa gordura, tá vendo? Isso é um sebo totalmente descartável, tá gente? Não utilize isso. Vou colocar aqui nessa baciazinha, vou tirar toda essa gordura e eu quero mostrar para vocês também a outra parte, essa pele, tá vendo? Às vezes você vai comer na rua e isso agarra no dente, que é uma beleza, gente. Sabe quando você tá comendo e aquela coisa desagradável, agarra? É porque muitas pessoas não tiram essa pele, né? Eu chamo de pelanca. Aí agora, tá vendo? Isso vai descartar também, né? Ó, tem camadas de gordura, vou tirar toda ela, tá vendo? Essa parte toda branca é gordura pura. Vou tirar, tá vendo? Gente, tá com muita gordura, muita gordura mesmo. Tá bom? Vou retirar toda a gordura e já já eu mostro para vocês como é que eu vou cortar. Bem, já limpei aquelas duas partes, agora eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês podem cortar assim ou ao meio, tá? Eu prefiro cortar ao meio, porque cada garfada vai ser um flash, gente. Fica mais fácil para cozinhar e mantendo esse padrão vai ficar super legal para a gente fazer. Vou cortar esses dois pedaços e depois eu vou mostrar uma outra parte bem ruim. Tá vendo? Ó, tô até mostrando aqui agora, tá vendo? Essa parte amarela, isso é nojento. Tem que retirar completamente, gente. É, tem que puxar e depois você usa faca, mas para deixar o bucho ou a dobradinha bem limpinha, o máximo de brancura total. Tá vendo? Solta fácil, não dá trabalho, mas é feio, né gente? Tá vendo? Olha que coisa nojenta. Vou retirar tudo e já já eu volto para mostrar para vocês. Bem, consegui limpar tudo, tá? Agora eu vou cortar naquela medida que eu falei para vocês e já já eu mostro, tá? Só para vocês verem o padrão, que vai ser muito legal, o processo de cozimento vai ser ótimo. Tá vendo? E cada garfada vai ser um flash. Vou continuar aqui e já já eu volto. Bem, pessoal, já tem uns 10 minutinhos que tá aqui de molho. Olha a quantidade dessa parte branquinha, tudo gordura, tá? Agora eu vou lavar. Bem, depois de bem lavado, tá? Eu tenho aqui um limão que eu vou espremer, tá vendo? E vou colocar com o bagaço todo aqui, tá? Sal. Vou colocar e vou cobrir com água e vou deixar ferver aí por uns 10 minutos, tá? Vai subir aquele cheirinho que é a parte mais chata do bucho, né? Ou da dobradinha. Mas é muito importante você lavar com esse limão e essa água vai ajudar a eliminar o que sobrou daquela gordura, tá? Você dá uma mexidinha, lembrando que mão sempre limpa. Agora eu vou levar para o fogo e assim que estiver fervendo eu mostro para vocês, ok? Ó, começou a ferver, tá vendo? Vou deixar aí uns 10 a 15 minutos e já já vamos para o preparo. Panela já aquecida. Eu vou começar aqui com duas colheres de sopa de óleo ou azeite. Tá bem quente. E vou colocar uma linguiça calabresa cortada, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu cortei essa linguiça. Essa receita combina muito com a linguiça calabresa porque dá aquele sabor defumado, bem gostoso. Quem não gosta de linguiça calabresa, né, pessoal? Tem uma linguiça que eu cortei em rodelas, depois eu peguei a rodela e cortei em quatro, tá vendo? Foi exatamente isso que eu fiz, tá bom? Cortei essa linguiça em rodelas, comei um centímetro e depois cortei ela em quatro. A gordura vai entrar aqui para começar a desenvolver, para fazer com que essa linguiça também solte a gordura dela. Enquanto isso, eu vou cortar essa aqui, cortadinha. E vou entrar com meia cebola grande, tá? Eu adoro cebola. Vou mexer até que essa cebola fique translúcida, tá? Se você quiser acelerar esse processo, você só soltei com um pouquinho de sal, que essa cebola vai começar a desigratar e vai chegar no ponto bem mais rápido. Pouquinha coisa, tá? Faz final. Vou misturar. Aqui eu tenho duas, três folhinhas de louro, tá vendo? Uma pequenininha. Eu sempre quebro para potencializar o sabor da folha de louro, tá? Vou mexer aqui. Assim que essa cebola ficar translúcida, eu volto com você. A cebola já chegou do jeitinho que eu quero. Não sei se dá para vocês observarem, tá vendo? Ela fica meio transparente. Aí eu vou colocar aqui, mais ou menos, seis dentes de alho. E vou continuar mexendo nesse processo. Não quero dourar demais, nem o alho, nem a cebola, tá? E eu também não quero esturricar a linguiça. Eu quero que ela mantenha aquela consistência. Outra coisa, gente, eu tirei a pele da linguiça, tá? Sempre tiro a pele da minha linguiça nos mesmos filhos. Agora eu já volto. Já está no ponto que eu quero. Está criando até um fundinho ali, tá vendo? Ficando meio escurinho. Vou colocar um pouquinho de água para soltar esse fundinho. Um pouquinho a coisa. Tá vendo? Aí já vai soltando esse fundinho. Cuidado para não queimar a mão, né? Tá vendo? Já soltou bastante. O cheirinho tá top de limpo. Aqui eu tenho uma cenoura, tá? Que eu cortei da mesma forma que eu cortei a linguiça. Gente, eu estou fazendo essa receita para a minha vó. Ela adora dobradinha. Então a receita hoje vai sair no capricho. Botando a cenourinha aí, né? Tem que ter um legumezinho aí para dar uma força. Agora eu vou colocar meia colher de sobremesa do meu tempero baião, tá? Se alguém tiver interesse, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. E tem aí um... Tem espuminho, pimenta do ronho, manjericão. Tem uma série de temperos bem saborosos. Ai, cheirinho bom. Vou colocar uma colher de sobremesa cheia de coral, tá? Se houver necessidade, eu boto mais até a volta. Já botei uma água para ferver, para agilizar o processo de cozimento, tá? Aqui eu já tenho o bucho lavado, escorrido, tudo feito nos conformes, tá gente? E vou mostrar para vocês também o quanto sobrou. Eu não quero que o limão entre aqui na situação. A mão da gente, sempre lembrando, né? Sempre muito limpa, né? Porque a gente fica manuseando comida, então a mão tem que estar nos trins. Vou lavar e já bota. Eu lavei. Agora vamos misturar aqui. Próximo, bom da bota. Bem, agora eu vou adicionar tomate e pimentão, tá? Vocês podem colocá-lo antes da dobradinha, mas eu prefiro colocar agora, porque a dobradinha ela precisa de sabor. Então não vai fazer muita diferença você botar antes ou depois, tá? Aqui eu tenho dois tomates sem sementes, duas colheres de cada pimentão, tá? Verde, vermelho e amarelo. Se você só tiver o verde, pode ficar tranquilo. Aí você bota aí meio pimentão ou um pimentão inteiro. Agora eu vou deixar reformando e de vez em quando eu vou pingando um pouquinho de água, tá? Aqui eu tenho uma xícara de 150ml de molho de tomate, tá? Pode ser esse molho de tomate que a gente compra pronto, tá? O tomate tá pela hora da morte, né, pessoal? Tá muito caro. Eu normalmente faço meus molhos de tomate, mas tá difícil, né? Tá muito, muito caro. Ó, o tomate aqui já tá legal. Eu vou deixar ele também dissolver. Agora eu vou cobrir com água, tá? Bem, deixei passar um pouco acima, né, pra ele cozinhar bem. Porque a dobradinha, ela demora muito pra cozinhar. Vou verificar o sal. Vou passar um pouquinho. Pouquinha coisa. Aí você mexe aqui embaixo na panela, né, que sempre fica um resquíciozinho, né? Aquele fundinho de panela que é delicioso. Agora eu vou tampar a panela, assim que pegar a pressão, eu vou deixar por 25 minutos, tá? Pegou pressão, você deixa o fogo de alto pra médio, tá? Não precisa ficar no fogo alto não, tá bom? Daqui a 25 minutos eu volto. 25 minutos se passaram, tá? Já saiu a pressão. Vamos ver como é que ficou. Vou ligar o fogo novamente. Aqui eu tenho salsa e coentro. E cebolinha a gosto, tá? Fiquem super à vontade. O coentro nessa receita combina maravilhosamente. Olha a cor, gente. E o caldinho? Gente, esse caldinho no arroz, vocês têm noção? Vou ver se já cozinhou, né, dobradinha. Ai, minha boca tá cheia d'água, pessoal. Ainda tá quente, né? De pedaixo de frio. Uh! Ela tá um pouquinho al dente. Vou fazer o seguinte. Vou colocar mais 5 minutos na pressão. Então, o total de tempo na pressão são 30 minutos, tá? Foi bom que eu coloquei já o coentro e a cebolinha. Vai dar um pouco mais de satenha. Aqui duas batatas médias que eu cortei em cubinhos, tá vendo? Que vai cozinhar super rápido. Tá vendo? Aqueles 5 minutinhos que faltavam, agora não falta mais. Agora é só colocar essa batata, ligar o fogo novamente. Assim que a batata cozinhar, vai ficar pronto. Porque aí vai... Até o caldo vai ficar mais grossinho. Assim que ficar pronto, eu volto com vocês, ok? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto